1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Do que a noite mais estamos em mais um vídeo Para mais aqui um vídeo no canal E hoje aqui uma coisa um bocado para random, ok? Mas não fecha já o vídeo Acho que vale a pena ver Porque eu próprio vou experimentar isto em vídeo para vocês verem Mandaram-me aqui uma key Uma empresa mandou-me aqui uma key deste jogo chamado Chico Ele não está em beta, ok? Não sei se está open beta Eu tenho um jogo na Steam Não sei se é possível comprá-lo Ou é possível experimentá-lo Não sei se vocês o conseguem fazer, ok? Mas uma empresa mandou-me um jogo Para eu fazer um vídeo Não, para fazer um vídeo Mandaram-me um jogo para eu jogá-lo, ok? E eu disse, vou fazer um vídeo Porque eu tive a ver um vídeo tipo de youtubers A ver se o jogo era bacana E por isso foi bem interessante para trazer ao canal, ok? Isto é uma opção de Flappy Bird, ok? Mas em jogo, com melhores gráficos E bastante asiante, ok? Não sei se vocês já jogaram Meat Boy Isto para mim é uma mistura entre Meat Boy Ou Super Meat Boy E Flappy Bird, ok? Ups! Peço desculpa aí pelo... Pelo burro do microfone Isto no fundo é uma mistura entre Super Meat Boy Ok? E Flappy Bird E dá isto Tá um chico, ok? Vamos ver se o jogo é bacano Só estou a fazer o tutorial Ou a primeira missão Ou o primeiro nível Isto tipo é por níveis Como se fosse Flappy Bird, ok? Não se esqueçam de deixar o vosso mega like Se gostarem do vídeo E também, muito importante Tem na descrição aqui E não passem por aí Usem o código Nightmare 5 Para terem 5% de conta em qualquer compra Mas vamos ver se isto é divertido Eu não sei, ok? Só experimentei tipo um bocadinho Pode ser engraçado Bora lá Pois já cheguei Flappy Bird E é um jogo asiante Super Meat Boy É um jogo asiante Por isso... Estou curioso para saber O tipo de asia que isto é Bora lá, amantes Isto é para fazer play Normalmente eu já passei a primeiro nível Mas vou passar outra vez para vocês verem Dá para passar-se isto para o primeiro nível Ok, bora lá Pronto tipo Friends can't join any time Ok, isto é engraçado Nós começámos aqui numa cena Depois também jogámos com uma galinha Sim, uma galinha Vocês leram bem Uma galinha Não é um peru Ok Está ali uma janela aberta E nós temos uma galinha Que vai sair do ovo Ok, pessoal isto é muito simples Ok, nós saltamos Estou a jogar com comando Ok, antes de mais nada Nós saltamos E temos que no fundo Controlar Estão a ver? Como vocês podem ver Uma pessoa controla a galinha Como é que ela às vezes espeta-se E fica sem cabeça Pronto Tranquilo Acho que posso pôr um solzinho Um bocadinho mais alto Não é pessoal? Acho que pôr um solzinho Um bocadinho mais alto Antes de mais nada Ok, por aqui o solzinho Pôr um solzinho um bocadinho mais alto Isto é fudido, ok? Vocês não me deem flame Porque eu sou mau, ok? Ok, bora lá Sai daí dentro Sai daí dentro Só para cima Ok, pronto Mas consegui sair na mesma A galinha ficou sem cabeça Mas sai do buraco na mesma Ok, pronto Agora estamos aqui fora Podem ver, mano Isto tem picos E é... Ui, ui, ui É super, hiper, mega complicado Sai, cai, cai, cai What the fuck? Eu tinha que ir ali naquela merda Foi mesmo por pouco Ui, ui, ui Salta, salta, salta Aquilo é um limão, ok NÃO! É bem fudido, mano Oh my god Ui, ui, ui Roda, 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 roda Ok, pois aí está Passei primeiro nível já Passei primeiro nível Aí está Três pontinhos Próximo nível, bora lá, manos Isto cada vez começa a ficar Supostamente mais difícil Ok, next level Ui, ui, ui Não, não, não Não, não, não Não, não, não Salta, salta, salta Ok, pessoal, vocês no fundo têm que Oh my god Vocês têm que virar no analógico E no fundo têm que escolher o lado Que querem que ela boa Para cima, amigo Para cima Para cima, amigo Não, que é uma galinha Não! Espetou-se no pico Salta, salta, salta Salta, não Boa, boa Boa, boa A linha não boa, mano What the fuck? Ui, ali está Salvei os limões Duas estrelas agora Que merda Salvei os limões ao menos Próximo nível Estas galinhas começam a ficar mais frio Está ali um ponto de desclamação O que é que isto diz aqui, mano? O que é que isto diz aqui, mano? O que é que isto diz aqui, mano? Estou a cagar ovos Para vocês podem cagar ovos Olha, ok Ai, fiquei sem cabeça A linha que está a andar sem cabeça Não! Não! Oh my god, mano Espera, espera, espera Ok, será que é por cima ou não? Vamos por aqui por baixo Salta, Knight Salta, salta Isso, não, pá Não deixes com a cabeça aí, galinha estúpida Vamos por cima então Ai! Ai, fiquei sem cabeça outra vez Salta, salta, salta Oh my god Este jogo é macabro Este jogo é macabro, mano Bora Ui, ok, ok Aqui um botão Não, para a frente Para a frente Não! Mano, ela espera Ela aspeta sempre por uns picos O sol soltou no terceiro Não, não, não Vira-te para o outro lado, mano Porquê é que não me viras para o outro lado? Só para cima Não, não, não dá para subir para baixo também Oh my god O meu maior cara está assistindo sangue Ok, já saiu, já saiu Virar a cabeça para o outro lado Ok, é por aqui Não! Ok Picos, picos, picos Devagarinho Para a frente Para a frente Sobe Isso, isso, isso Para ali, para ali Yeah! Mais um nível passado Quanto tempo é que fiz? Zero pontos You die ten times Ok, na boa O que é que se faz? Aqui tem umas tipos, mas não dizem o que é que temos que fazer Ok, ah ok Isso cai para termos cuidado Ok? Cuidado ali com as febras Cuidado Knight para a frente Isso Ai, não, não Ai! Consegui passar a mesma GG! Mas a galinha ficou sem cabeça Não sei se alguém reparou, mano E o die zero times Oh, não morri agora, mano Agora não morri Não me iam com merdas, tá? Ela ficou sem cabeça a galinha, mas WTF Para cima Oh my god Pessoal, isto é mesmo fodido Para cima, para cima Para cima, para cima Para cima Boa Knight Boa, boa, boa Yeah! Mais um nível passado E a galinha quase que vai com o caralho Ok, mais duas moedinhas Estamos a conseguir, pessoal Isto cada vez começa a ficar mais fodido Mas nós Oh Jesus Está aqui um cato, mano A galinha fica toda depenada Com a merda do cato O que é esta merda aqui? Não, não Como é que a galinha também espeta-se com... Oh my god Isto é tão ferido de controlar Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Salta galinha Não sei se nunca vi uma galinha a boar, mano Mas esta galinha ainda é mais estúpida do que... Uma galinha fica colada na parede Solta Vai para baixo, para baixo Com calma, com calma Não! Ah! Ela cai de queda Há que... Porquê que tem aqui uma merda de um cato aqui no meio? Não! Está um fudido isto Hoje ela não tem pernas Mas está andando a mesma Fica-se com a cabeça Ok, ok Morreu mesmo Ai 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 Não, não, não Oh my god Também não sei tanto Estou só para cagar ovos ali Espera, espera Foda-se mano Como é que ela se espeta contra a parede mano? Ela está aí tão devagarinho Não! É a linha estúpida Por favor Não te espetes contra a parede Não te espetes contra a parede Não! Oh my god Foi mesmo de cabeça para o chão Foi mesmo de cabeça... Salta Foda-te difícil, what the fuck? Calma, calma Calma Não! Isso, isso, isso Yeah! Diga isso em cabeça Mas passei É o que importa É passar Ok L to charge Ok Oi Ah então Ah se caralho Não era isto, não era isto que eu ia ter feito Não, não, não Ah! Ok passei É preciso ter muito cuidado É que ela dá com a cabeça ali na parede Ou na madeira Que não dá parede nenhuma E vai o caralho Free cake Eu quero o bolo, eu quero o bolo Eu quero o bolo Eu não queria morrer Ai É que é que ganhou um bolo O bolo mata-vos O bolo mata-vos Vocês comem o bolo... ok A galinha está sem cabeça Como é que a galinha está viva? What the fuck? Olha, olha, olha Ok, mata-te, 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 mata-te Ah! Não era para me matar desta forma A galinha fica sem cabeça E anda na mesma, mano Oh my god Isto é impossível, mano What the fuck? Eu pensei que isto era mais fácil Do que parecia... Jesus Vocês podem estar a ver Não, isto é bem fácil Isto é bem complicado Oh my god Não perde, não perde Ah, botei-me Matei-me no fim What the fuck, mano Cansado do caralho Sobe, sobe, sobe Não Isso Para a frente Isso Yeah! Agora passei Mas ficou sem cabeça A galinha na mesma Mas passou Mais pontinhos Próximo Eu die 8 times Morri 8 vezes naquele nível Mais um nível Ok O que é esta merda? Ok Au! Focus Ah, ela corre Pode ser andando para um lado e para outra Ela anda Olha aí Salta, salta, salta Agora tem que me mandar aqui, né? Supostamente Corre, 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 corre Flip Ora O que é que você vai fazer, mano? Ok E agora? E agora? Ok Passei, passei, passei Não Não Eu posso... Ah, mano! Como é que ela morreu ali? What the fuck, man? Não, pera, pera Mano, estava ali o pico, mano Estava ali o pico, né? Estava ali o pico Corre galinha, corre galinha estúpido Corre, salta, salta, salta Espera agora, espera, espera Espera que aquela merda venha Corre outra vez, corre outra vez Isso Flip, 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 flip Não Mano, ela dá com a cabeça no... Morri ao lugar na ciência What the fuck What the fuck Sobe, 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 sobe Isso, isso, isso Corre agora, corre agora, corre agora Exatamente, agora sobe outra vez Não Mano, foda-se, a sério Não, 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 não Os picos, os picos Não morras galinha, não morras Não morras galinha Salta agora, salta agora Salta agora Eu até não sou muito fado de galinha Mentira, gosto de frango No churrasco Acho que é a única forma Salta E gosto de chicken também Chicken Chicken é fixe Ai, chicken é galinha, peraí, sou estúpido Oi Oi Isso Falei que morres só um bocado Não, não, não Calma, calma Ai Passa, passa Fui morrer Mano, eu morri no início Bloodborne What the fuck, mal ela morre Morrer, desbloquei uma proeza chamada Bloodborne Ok, salta aqui Estou a um jogo Opa Que é basicamente é nascido para morrer Que basicamente acontecem as galinhas todas Literalmente Welcome to our country Oi, é precisamos por uma galinha, peraí aí pessoal Pois Esqueci-me que negateçou monstro Ai, ai, ai Ok, ok, ok Salta agora com calma Knight Ao bocado passaste Mais ou menos Ok, DJ Yeah, passei É que eles não são limões, são tipo uma espécie de porquinhos Amarelos Que parecem limões que têm olhos Ok Vai Vai Knight Vai Knight Não 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 Fica logo sem patas no início What the fuck Suicidem Ok Não Não Pessoal, um conselho ao jogarem isto Não se saltem logo no início que a galinha fica sem patas Oh my god Como é que a galinha Ela bate ali com os pés mano Anda O jogo está bem engraçado, não fala muito a sério Estou a achar bem graça ao jogo Eu raramente gosto deste tipo de jogos Deste tipo de jogos tipo random E este tá bem engraçado Não, não, galinha Não está sem cabeça What the fuck Não, era para trás Era para trás Não Puta que pariu Puta que pariu Anda galinha É agora É agora galinha Só sangue What the fuck Isso é que me faz bem lembrar Oh my god Vocês até ao começarem o jogo têm que ter cuidado Não Oh my god Aquele fuminho é fudido passar aquele fuminho Passa, passa o fuminho Passa o fuminho Isso Salta agora Não galinha Não tem cabeça Ok A minha galinha não tem cabeça Mas passei Passei sem cabeça Como é que é possível Sempre disseram que as galinhas podem andar sem cabeça Esta com um fio que anda sem cabeça Ok mais um nível A cabeça começa a ficar mais fudida mano Controla a galinha mano Não Esmagou o what the fuck mano Não galinha Tu vai galinha vai Vai galinha Não, não, não Ok Vai galinha Ok Vai não, não Ok a galinha fica presa pessoal A galinha é estúpida As galinhas são estúpidas Elas de facto as galinhas são estúpidas Temos que admitir que as galinhas são estúpidas Elas 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 não falam Isso é mentira Quase que os animais não falam O que estás para aí a dizer pá Sobe 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 balão Não balão é uma galinha Anda lá mano Isso Não, não, não Exatamente Gosto, gosto Não, não Não Fiquei sem cabeça mano Literalmente Fiquei sem Espera bem que nenhuma galinha beija este jogo pá Eu acho que elas iriam preferir Morrer da forma que elas morrem Do que esta forma mano É que isto é quase muito bem Oh my god A galinha ficou ali presa nos picos What the fuck Isto faz-me lembrar também do Happy Wheels By the ways É que pessoal Já vem nenhum sangue isto tem para o mapa What the fuck Está muito bem feito o jogo Oh Jesus mano Jesus Jesus mano Sobe Sobe Mano porque é que a puta da galinha cai nos picos Sobe 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 Ela Ela não sobe mano Ok Este nível Traduzindo para português é fudido Ei mano porque é que deste um mortal com a galinha Depois ela vai olhar para mim Tu tipo É estás-me a matar Não O sol sobrou a cabeça Oh shit Oh shit Oh Pessoal tem ali um panado de galinhas ali Vocês já devem ter reparado nisso né Ok Com calma agora anda a galinha Não Não É fudido mano Ela fica a olhar para mim na próxima Ela fica a olhar para mim com uma cara triste Do tipo a morrer Mano olha aí Olha aí a merda da galinha mano Como é que ela se espeta desta forma mano Não dá para controlar esta merda com o rato Oh my god Ela lhe deu mano com a cabela Ela Eu empurrei a cabeça contra Não Ai que sorte Que sorte Que sorte Não Ah Ah Agora morrer Pessoal também a galinha é muito fraca mesmo Todos a falar sério Acho que as galinhas eram mais resistentes a falar sério Ok Veja Why What the fuck man Eu tinha-me safado Eu tinha-me Ela está sem cabeça Como é que a galinha Ok mano Já chegamos a conclusão que ela sem cabeça não dá muito sucesso não é? Mata-te aí Mata-te aí exatamente Mata-te outra vez Foda-se A galinha também morre logo no inicio e pessoal desculpem lá os Ai Isto é tão confundido Isto é tão complicado de jogar É tão compli- Eu preciso me dar esta música irritante de fundo estão a ver? Tipo Vais perder Eu adorava passar este nível Adorava passar este nível Adorava passar Não Ai Mano a sério A sério Estava tão bem Estava bem e tão bem Estava bem e tão bem Olha está sem cabeça agora Será que sem cabeça consigo passar? Não Confirmo que não Vai morre ratão Morre aí Espeta-te-me contra a parede Vai que caralho Isso Ela está sem fazer Isto é fudido Isto é fudido Pessoal vocês têm noção que isto não falta muitos níveis não é? Vocês têm noção que isto não... Ok consegui passar consegui... Ai está aqui a roda do... Isto é a roda da morte esta merda mano Ficou sem patas Nah galinha tu és má para mim Olha aí galinha sem patas mano Vamos assim então Vamos ao rebolo TANÁ Vamos ao rebolo Bora para ali IEEEY Passei Sem patas mas passou mano É o que importa Última vez mano Vamos lá Último mapa aí Vamos fazer o último mapa agora Eu não quero que fique escondido Super Ai Para, para Exatamente Dá para passar Confirme, confirme Dá para passar sem olhos Olha aquela merda O que é que é a merda? Dá para passar entre as pernas Foi, achei Exatamente Ok, bora É Vistei passar os piquinhos Pumbas Aí está, passei Ué Afinal eu consigo passar, mano Não sou inteligente a jogar isto Vamos só ver como é este nível Pega como é este nível Ui, está ali um pico ali em cima E eu estou lá Eu devo adorar galinhas sem cabeça A falar da sério Porque eu arranco sempre a cabeça da minha galinha Mas ela vai na mesma Olha, eu fico sem patas Não Não Ok, mano Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui O que é o rear drove? Isto é fixe? Não, isto é o rear drove Spin to win Isto é fixe? Spin Afinal isto é fixe, mano Isto custa mesmo 15 Isto é tipo uma roda da sorte Just 15 coins O que é que esta merda faz? Fruta O que é que vai mudar a fruta, mano? O que é que está, mano? Quero fruta O que é que a fruta faz? Não faz nada O que é que a fruta faz, mano? Rear drove Ah, ok Ia pôr a galinha com isto Ok Parece-me ser engraçado Deixa eu ver Play Será que agora dá para jogar com aquilo? Ai, já passei para níveis Olha aí, mano 13 níveis passados Será que agora ela joga com a fruta na cabeça? Ok Olha que engraçado, mano What the fuck What? Morri logo Ok, enfim Pá, pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi uma cena aqui random Foi só para me baixar para mandar o jogo Eu não gosto de fazer estas coisas Estes vídeos Mas é uma bipe É para me trazer Chico É free to play Acho eu Está em fase beta E pronto Night Metro Foi aqui um vídeo random Espero que vocês tenham gostado Deem o vosso mega like Está giro, está giro É uma mistura entre Flap e Bird e Super Meat Boy Por isso É uma ideia giro Acho que foi uma ideia giro Ok Não sei se era bom para trazer vídeo Nos abençoe Fiquem bem Foi Outro